A Indomada Eu quero que você volte pra minha casa Teobaldo, disposto a usar todas as armas para conquistar o coração de Helena Vou ter um filho daquela mulher É isso que eu vou fazer, mãe Domar Helena Nesta terça, oito e meia da noite A Indomada Quem tem globo, tem tudo